Oi pessoal! Oi galera! Oi chicletinhos! Hoje nós vamos mostrar pra vocês os looks da Isadora. Quem acompanha ela aqui no canal ou lá no Instagram, vê que às vezes eu posto lookinha, alguma foto, né? Alguns shorts ou reels e vê que ela fica toda fofa com alguma roupinha assim, né? E teve uma roupinha que eu publiquei esses dias que é de sereia, que era cheio de paetê, que eu amei! Então eu comprei outras parecidas e eu vou mostrar hoje pra vocês. E vou mostrar também com ela vestida. Será que ela vai ficar bonitinha? Isso aí, né gente? Será que ela vai ficar bonita? Vamos lá então, gente! Vamos lá! Eu nasci pra ser o segredinho e você nasceu pra ser meu chicletinho Gente, o lookinho que eu postei ela esses dias é esse daqui, ó. De sereia. Olha que brilho, pessoal! E por dentro, ó, ele é forradinho, então não incomoda ela. Mas ficou maravilhoso, né gente? Olha só! Quem viu lá no Instagram ou aqui no YouTube? Comenta aí embaixo, tá bom? O que vocês acharam? Então, como eu me apaixonei por esse daqui, eu comprei outros, né papai? Comprou outros! Olha só! Eu comprei quatro, mas por enquanto chegaram três. Deixa eu mostrar. O primeiro é esse daqui, ó pessoal, de Mulher Maravilha. Olha que fofinho! Com estrelinha, o cintinho da Mulher Maravilha. Aqui, ó, o lacinho. E muito brilho! Daí eu comprei também esse daqui, ó, que combina com o Instagram. Olha, gente, tem lacinho, tem brilho aqui. Tem essa sainha aqui também que tem brilho. E tem essa meinha que ela já tinha, ó, que eu acho que talvez combine. Eu vou testar, né pessoal? Porque como é rosa, às vezes combina. E tem também um que é o preferido da maçudinha, né maçudinha? A maçudinha tá comendo aqui, tá almoçando, pessoal. E eu gravando vídeo, né? Olha esse daqui. Ele é meio arco-íris, unicórnio, combina com os dois temas, né? Daí ela já tinha esse lacinho aqui, que eu acho que vai combinar bastante. Ó, é muito brilhoso, parece uma princesa. E também comprei uma sandalinha, ó. Só que essa sandalinha ainda tá grande, pessoal. Não tinha tamanho menor. Olha que fofura. É linda, né? É linda, né, Isadora? Olha que princesa. Eu vou ficar maravilhosa. Eu vou ficar maravilhosa. Ó, quem que tá? Quem que tá mordendo aqui o brinquedo? Tá comendo brinquedo, velho? É. É? Você quer provar essas roupinhas? Vamos provar logo, mamãe. Eu tô provando aqui meus brinquedos, mas eu já vou provar as roupinhas então, chicletinhas. Já volto aí. Olha só que fofura. Ai, chicletinhas. Olha como é que eu fiquei no Mulher Mulavilha. Coloquei uma sapatilha. O meu vestido aqui. Ó, meu cinto. Tô fofa. E escreve aí nos comentários quem gostou desse look. Tô mostrando aqui meu tapetinho, ó. Tapetinho de foto. Não é, Isadora? Cadê o sorriso pra mamãe? Ó, olha pra mamãe aqui. Eu tô gostando do tapete, gente. Eu tô gostando do tapete. Vai arrancar a roupa, filha? Vai arrancar a roupinha? Gente, olha como é que eu coloco ela pra fazer as fotinhas e os videozinhos. Vamos deitada aqui, ó, nesse tapetão. E sorrindo pra mamãe, né, bituca? Ela adora puxar, ó. Fofinha, né? Ó, já até tirou a meia. Mas ela tá muito aprontona, gente. Olha que fofura que a minha bebê ficou assim, gente. Olha que linda essa blogueirinha. Ai, eu amei esse daqui, vocês. Ela gostou. O que vocês acharam? Ela gostou da sainha. E o que você tá olhando aí? É minha saia, mamãe. Essa é bonita. Ficou maravilhosa. Papai, tá mostrando uma mamãe aqui, ó. Ai, meu Deus. Deixa o mamãe, deixa o mamãe. Ai, agora eu vou me preparar pra tirar umas fotos, uns looks, pessoal. Já mostro pra vocês. Olha que fofinha, gente. Eu tô querendo bater um papo. Converse com o pessoal. Chicletinhas. Chicletinhas. Eu tô mexendo minha boquinha. O que que eu tô fazendo com a minha boquinha? Parece que eu tô mascando cicletas. Parece que eu tô mascando chicletas. Amor. Tá reclamando de alguma coisa? Mamãe diga. Mamãe diga. Ai, que bebe de bico esse papai. Amor, princesa. Amor, princesa. Gostou do look, filha? Tá linda. Quem gostou já deixa like aí embaixo, pessoal. Se inscreve. Ai, que lindeza. E olha só que maravilhoso esse último lookinho, pessoal. O papai tá fazendo um chocalhinho aqui, ó. Pra ela ficar atenta, olhando pra vocês. Porque ela tá muito distraída com a sainha dela. Mas olha que fofura, gente. Vai comer essa sainha. Eu vou comer a minha roupa de tanto que eu gostei. Olha que brilho. Parece uma princesinha, né? Cadê meu sorriso? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso, mamãe? Cadê o sorriso? O papai vim que vai morder ela. Ela adora, gente. Cadê o sorriso? Ai, que roupa da perda. Vamos agora lá pra fazer as fotinhas? Vamos lá. Olha, olha esse pezinho, gente. Olha esse pezinho. Vamos lá. Olha só que lindeza já no tapetinho, a princesa. Tá lindizada, gente. Toda animada. Eu tô muito animada, bicho. Ó, vou comer aqui a saia. Ó, pessoal. Tem umas sainhas soltas e pelo visto ela gostou de pegar. Olha isso. Devo a mamãe. Devo a mamãe. E ó, um pedacinho do outro look. Ai, linda. Vamos fazer uma fotinha? Vamos. E aí, pessoal? O que vocês acharam dos looks da Isadora? Fofinha, né? Eu amei. Ai, eu também amei. Eu quero saber qual vocês amaram. Escreve nos comentários se vocês preferiram a Mulher Maravilha, se foi o pretinho ou aquele rosa lindo com sainha colorida, hein? Mas adoro gostar de comer esse último, né? Eu gostei do pretinho. Foi o meu favorito. Ai, eu achei fofo todo. Gente, olha, a Mulher Maravilha e o outro lado também ficaram muito fofas. É, eu fiquei sem dúvida, pessoal. Porque eu gostei de todos. Mas escrevam aí embaixo, deixem o like e continuem acompanhando a gente, hein, pessoal? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.